Música Foi do trapiche no bairro Cidade Velha que o estudante pulou para a morte. Renan Pereira, de 17 anos e dois amigos, haviam saído mais cedo desta escola. O grupo decidiu mudar o caminho de volta para casa e se arriscou em uma brincadeira perigosa na Baía do Guajará que terminou em tragédia. Eles terminaram a prova e vieram nadar no rio. Aí quando mais tarde o menino que estava junto com ele chegou informando que eles vieram mergulhar e de repente desapareceu. O jovem desapareceu no rio depois do segundo mergulho. Pescadores que estavam no porto ouviram gritos de socorro e vasculharam a área. Mas o estudante já foi encontrado morto próximo àquele navio. Este homem ajudou no resgate do corpo. Marquemos o local, aí encontremos ele, aí o meu amigo mergulhou e retirou o corpo. Os amigos dele como é que estavam? Eles não estavam desesperados, né? Muito desesperados. Porque numa hora dessa aí a pessoa fica desesperada, né? A tia do estudante não sabia da brincadeira do rapaz no rio. Primeira vez que ele veio pra cá. Uma surpresa pra família? Foi surpresa pra gente, que nós não sabíamos que ele vinha pra cá. Funcionários e colegas da escola onde o adolescente estudava acompanharam inconformados o trabalho da perícia. Este não seria o primeiro caso de afogamento no local. O pescador que conhece bem a área alerta para o perigo que se esconde embaixo d'água. Aqui tem pedra, tem pau, vidro, muito toco no fundo. Aí de maré grande tem a correnteza que corre muito, né? Aí se as crianças vêm tudo pra cá, eles pulam e acontece, né? O que aconteceu agora com o rapaz? E não vem muita criança, muita adolescente pra cá? No final de semana, de sábado e domingo vem muita gente pra cá. E não vem muita gente pra cá. E não vem muita gente pra cá.